Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vou falar pra vocês sobre os poderes mágicos da canela. Então olha, tanto faz a canela em pau, a canela em pó, né pessoal? Vamos falar um pouco hoje sobre os poderes da canela para ganhar dinheiro, principalmente para atrair riqueza, né? A canela pessoal, ela atrai tudo de bom, tudo que você mentalizar na canela, ela atrai, ok? Mas principalmente dinheiro, principalmente fatura, riqueza, né? E prosperidade. Então olha, eu vou dar aqui algumas dicas de como você usar a canela, né? Para poder atrair tudo que é as coisas boas para a sua vida, principalmente a riqueza e a fartura. E até mesmo, né? Tudo de bom que você pensar nela. Saúde, bem-estar, material, bens materiais, amor, ok? Mas hoje eu vou dar umas dicas, uma simpatia muito poderosa, né? Que a gente pode fazer com a canela, de como atrair mesmo o dinheiro e a prosperidade, ok? Então primeiro, a primeira dica que eu vou dar com a canela é para quando chegar no dia primeiro agora do mês, vocês pegarem um punhado assim de canela em pó, um punhadinho, mais ou menos essa quantidade que eu coloquei aqui e colocar na mão de vocês. Aí vocês vão fazer o que? Vocês vão chegar ali na frente da porta da casa de vocês e posicionado na frente da porta de casa, na casa de vocês, para dentro, vocês vão assoprar a canela. E na hora que vocês assoprar a canela, vocês vão mentalizar e falar as seguintes palavras. Quando essa canela eu assoprar, a riqueza em minha porta, em minha casa irá adentrar, certo? Quando essa canela eu assoprar, a fartura em minha casa irá adentrar. Quando essa canela eu assoprar, aí vocês assopram a canela, se faltar a canela vocês colocam mais que um pouquinho e assopram e fala de novo. Quando essa canela eu assoprar, a prosperidade em minha casa irá entrar para ficar, né? E para morar, ok, pessoal? Então, essa é uma das simpatias poderosas para atrair riqueza para a sua vida através da canela, da canela em pó. E também vocês podem fazer, pessoal, uma outra dica que eu dou é o banho de canela. vocês pegam uns três paus dessas canelas aqui, ó, essa aqui é canela em pau, né? E vocês fervem, fervem meio litro, um litro, um litro, um litro de água, né? E depois com esse chá de canela em pau, né? Vocês vão jogar da cabeça para baixo depois do banho normal. Depois que vocês fizerem o banho normal, né? De vocês, você joga essa água de canela do pescoço para baixo, desculpa, do pescoço para baixo, ok? Para atrair tudo de bom, amor, dinheiro, prosperidade, né? Para adoçar o dinheiro e o dinheiro vir mais fácil para a sua vida, ok? E também vocês pegam essa canela, pessoal, vocês colocam ela em meio litro d'água e colocam no fogo e deixa lá, deixa fervendo. Deixa fervendo e até aquele aroma subir e encher a casa toda do aroma de canela, né? Essa é outra simpatia, né? Para atrair o dinheiro, a riqueza, a fartura, o amor, a prosperidade, tudo de bom aí para a vida de vocês, ok? Então hoje nós conversamos um pouco sobre os poderes mágicos da canela para atrair coisas boas, né? Para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Dos poderes mágicos da canela. Quem gostou aí já deixa um like e se inscreva no nosso canal, beleza? Até mais. Gratidão, gratidão, gratidão.